E aí Vai agora que nós Zévaldense a Chega Qual é o O que é o que é o que é o que é? Vivo O que é o que é o que é? O que é? Mрост É Se derrubar os dois ter eixos O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer isso Agora ele vai fazer isso É um monte de morro Que legal Vamos lá. Vamos lá.